A Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Amor do Pai e a Comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Aniversariantes Parabéns a você que hoje aniversaria neste domingo, Dia do Senhor, o terceiro domingo da quaresma. Parabéns a Geisel Nascimento, Wesley Zantonelli, Roberto Stil, Alana Gossalves, Amanda Pimentel, Raimundo Nonato, Dudu Dourado, lá em Santarém do Pará, parabéns Dudu. Washington Januário, Cíntia Venâncio, João Newton, Mayara Oliveira, Guto Tavares, Vilma Reis, Raquel Silva, Mônica Mourão, Queuria Cristina, Eumides Pereira, Marineu de Alves, Vanusa da Silva, Julimar Ramos, Edilberta Almeida, Diana Barros, Lucas Silva, Antônia Rodrigues e Olíria Martins. Parabéns a vocês que hoje celebram o dom da sua existência, o dom das suas vidas, parabéns. Que a graça e a paz de Deus conserve e mantenha sempre a sua vida. Mantenha a sua vida em direção ao Pai, em direção à origem dessa vida. Vocês vieram do seio do Senhor e devem voltar também para a comunhão com Ele. Por isso, a vida é cheia de significado quando ela é uma vida que gera alegria, gera bondade, gera fraternidade, gera a comunhão entre as pessoas. Viver bem é viver solidário com os outros. Viver bem é viver na paz e na fraternidade com os irmãos e com as irmãs. Por isso, celebre com alegria esse dom maior que é o dom da sua vida. Parabéns. Parabéns. Parabéns.